Crise no Chelsea? Brasil campeão e mais agora no Lance Rápido! O Chelsea venceu o Watford pela Premier League, mas o técnico Thomas Tuchel não gostou da atuação do time, não. O comandante dos Blues disse que o time foi desleixado e que tiveram sorte de vencer o jogo de ontem. Alô, Palmeiras! Chelsea em crise para o Mundial? Parabéns para a seleção feminina que faturou o título internacional de Manaus ao vencer o Chile ontem por 2 a 0 com gols de Caroline e Giovanna. Esse foi o oitavo caneco das meninas na competição e valeu como um troco, pois o Brasil tinha perdido para o próprio Chile nos pênaltis em 2019. E hoje vai ser decidida a última vaga na semifinal da Copa Davis de Tênis. O duelo de hoje será entre Rússia e Suécia. A principal atração será o russo Danil Medvedev, número 2 do mundo, mas o time russo também conta com Andrei Rublev, número 5. Quem passar enfrenta a Alemanha do número 3 do mundo, Alexander Zverev, na semifinal. Dance Rápido volta daqui a pouquinho às 11 da manhã.